Fala aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gesto do canal de N7, trazendo mais um vídeo para vocês, beleza? Com novidades. Bom, quero agradecer aqui aos inscritos do canal, né? Os 195 inscritos aqui do nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva aqui na barrinha vermelha, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E no final do vídeo, se você puder deixar aquele like para dar aquela força, fico agradecido, beleza? Então deixa de enrolação e vamos para o vídeo. Bom galera, aqui o assunto de hoje é a Virtual Place. É um site aí que foi lançado por agora. Eu estava vendo aí o vídeo de um colega nosso aí do canal, que é o NetCash Bitcoin. Dou os créditos para ele, né? Pois eu me inscrevi através do link dele, ok? Bom, o que podemos dizer sobre este site aqui? O que eu posso dizer é que tem poucas informações sobre este site, né? E o que eu sei é que essa Virtual Place é uma empresa americana chamada Virtual Place, né? E ela faz uns trabalhos de trade e agora ela vai virar um site de marketing multinível, né? Então ela está lançando o seu site e dando um bônus aí para quem se inscreve, né? Bom, aqui é o seguinte. Aqui vai estar o meu nome de indicado, né? O nome do indicado vai estar aqui, que vai estar o meu nome. Aqui para fazer o cadastro você vai colocar o seu nome, sua senha, seu login, né? Vamos descer mais um pouco. Seu e-mail. Escolher aqui o seu país, né? Você vai escolher o país. E confirmar a sua senha. Aí você vai enviar e pronto. Então vamos estar logando aqui na nossa página. E aqui, ó, tem esse pequeno vídeo aqui, mas como está tudo em inglês, as informações são poucas. Não dá para saber do que se trata, né? Está em inglês. A não ser que você saiba falar inglês, né? Entender inglês. Então vamos clicar aqui para entrar no nosso escritório. Bom, aqui é a página para fazer o login, né? Bem legal, bacana. Aqui, ó, move para um lado, move para o outro. Você põe aqui o seu login, a senha e logar. Bom, já estamos logados aqui na nossa página. E aqui, né, temos aqui a nossa dashboard e aqui tem uns dias, né, de lançamento. O que falta para ser lançado essa plataforma, né? Aqui temos 60 dias e 14 horas, 46 minutos e alguns segundos, né? Bom, aqui temos o vídeo. E aqui temos meus ganhos, meus ganhos totais, né? Meus ganhos totais. Aqui eu já tenho aqui 1.030 dólares, né? Está aqui, ó, 1.030 dólares. Como assim eu ganhei esses 1.030 dólares? Bom, eu comecei com um bônus de 97 reais. Quando eu me cadastrei, tinha aqui 97 reais. Mas, o que que está acontecendo? Aqui nesse site você vai ter um derramamento mundial. Isso aí, galera. Um derramamento mundial. Bom, vamos ver aqui o que o site está falando aqui para a gente. Olá, Gerson James Santos do Nascimento. Esse é o potencial de ganho que você pode ter no momento do lançamento. Caso todas as pessoas abaixo também se cadastrem. Então, cada vez que uma pessoa se cadastra, eu vou ganhando um bônus aqui. Como as pessoas vão se cadastrando, é como é um lançamento mundial, né? É derramamento mundial. Então, vão se cadastrar várias pessoas, né? E eu vou ganhando aqui um bônus. Aqui, pessoas que se inscreveram depois de você. Já temos 9 pessoas aqui que se inscreveram depois de mim. Assim que eu me inscrevi, aí já veio 9 pessoas que se inscreveram, né? Com um derramamento aí, né? Que é mundial. Pessoas de vários países. Aqui, está aqui, ó. Que são as pessoas que se inscreveram abaixo de mim. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Se vocês perceberem aqui, ó. São pessoas de fora, né? Aqui, ó. Está o nome da pessoa e o país. Aqui, Bélgica, né? Está escrito Belguim. Aqui, França. Aqui, Finlândia. Estados Unidos. E aí, vai indo, beleza? Nova Zelândia e Austrália. Realmente, então, o derramamento aqui é mundial. Beleza, galera? E aqui, ó. Temos aqui as 9 pessoas, né? Que vêm do Transbord, né? Que é o derramamento mundial. E diretamente a mim, no meu link, ainda não tem ninguém, beleza? Não tem ninguém cadastrado. Porque estou divulgando agora o vídeo. Aqui vai estar o meu link aqui, ó. De cadastro, para você estar se cadastrando. Aqui, ó. Diretos, né? Diretos a mim, zero. Tenho ninguém ainda, beleza? Então, se você quiser se inscrever, vou deixar o link aí abaixo na descrição do vídeo. Então, aqui é o seguinte. Aqui temos poucas informações, mas o que temos dá para ter uma noção, uma pequena noção. Aqui temos aqui. Bônus de venda direta. Ganhe 10% sobre todas as vendas realizadas. Bônus de início rápido. Aqui. Indique duas ou mais pessoas e ganhe mil dólares. E aqui, bônus binário. Eu já tenho aqui 800 de bônus binário. Perna menor. Já tem igual a 4 vezes mil, né? Que vezes 20% é igual a 800, né? Dólares. E aqui, unilevel. Unilevel, eu não sei o que significa. Mas é 10% até a décima geração, né? Então, eu posso estar ganhando aí 10% até a décima geração. Aqui, vamos ver. Bônus divisão de lucros. Aqui, então, é a divisão de lucros da empresa, né? Aqui, ó. Distribuição de 10% de todo o lucro da empresa. Então, todo o lucro da empresa está tendo isso aqui, ó. Então, eu vou estar ganhando 97 dólares e 25 centavos, né? Por enquanto. E aqui temos outros ganhos, né? 133 dólares e 12 centavos, né? Que é o ganho com o Robot Trade de bitcoins e outros bônus, né? E aqui, plano de carreira. Ganhe desde um tablet ao indicar 5 pessoas até uma Ferrari. Bom, galera. Então, você pode estar ganhando aqui um tablet se você indicar 5 pessoas e até uma Ferrari, né? De um tablet até uma Ferrari você pode estar ganhando aí, beleza? Mas eu creio que é o seguinte. Você vai indicar 5 pessoas após o lançamento, né? Você vai indicando, mas após o lançamento essas pessoas vão ter que investir, né? Porque aqui é um site de... vai ser um site de investimento, né? Porém, eles vão... devem trabalhar aqui, ó. Como fala aqui com o Robot Trade. Devem fazer trade, bônus, né? Eles vão fazer os trades para estar investindo com o nosso dinheiro e estar dando retorno para nós, né? Mas temos... mas, porém, vamos estar ganhando também. Já com... antes do lançamento vamos estar ganhando esses bônus aqui. Não sei se vamos poder sacar diretamente o dinheiro em espécie, né? Ou se esse dinheiro, esse bônus que ganharmos aqui vai ser para fazer um reinvestimento ou para estar fazendo alguma compra em alguma loja conveniada com o site. Não sabemos. Não temos informações por enquanto. Não... é... temos informações de como vai funcionar o site. Se vai ser mesmo um site de investimento, mas o que eu pude saber é que ele vai ser um site de marketing multinível, né? Bom, é... o que mais que podemos estar passando aqui, né? Bom, não tem muita coisa o que falar. E aqui temos o potencial de receita da empresa, né? 577 mil dólares, né? Aqui é o potencial que a empresa recebe. E aqui temos o vídeo, né? Que é este vídeo. Aqui temos o logo, o logotipo, né? Da empresa, né? Se você quiser estar divulgando, você já pode aí, ó... Pegar o logotipo da empresa, né? Para estar divulgando. E aqui temos o segundo logotipo, que é a mesma coisa do primeiro, só que sem o nome da empresa. Sem esse nome aqui, ó... Vital Place, né? E aqui sair, né? Bom, é... Como vocês podem ver... Aqui quando vocês entrarem aqui no site, vai estar aqui em inglês. Porém, você pode estar escolhendo aqui a língua portuguesa. Beleza? Bom, galera, é bem simples, né? Então, aqui não tem muito o que falar. Temos aqui pouca informação. E o que tiver de informação, eu vou estar aí passando para vocês, fazendo novos vídeos, né? E se vocês quiserem conversar comigo, só enviar um comentário ou entrar aí no nosso WhatsApp. O meu WhatsApp que está lá no topo do canal. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais uma dica para hoje, né? O site Virtual Place. Se você gostou, deixa aquele like para dar aquela motivação para o nosso canal. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva aqui na barrinha vermelha, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E para mais informações, se você quiser falar comigo aqui pelo WhatsApp, basta clicar aqui, né? E entrar aí no nosso WhatsApp. Temos aqui o Instagram e também temos o Google+, e o Facebook, beleza? Então é isso aí, galera. Fique com Deus e espero vocês no próximo vídeo. E aí 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 E aí